Então vamos lá, joga mais um som de voz aqui, 50, fala Faro, então vai, pode ir? A Vitória Regia Music, a única que paga os domingos e após 21 horas, é uma gravadora, é uma etiqueta, um selo genuinamente brasileiro, por isso leva a marca Vitória Regia e é verde e amarelo, Vitória Regia Music, a única que paga os domingos e após 21 horas, quem distribui a Vitória Regia Music, é a própria Vitória Regia Music, nós distribuímos nossos CDs, porque distribuir CD é facílimo, o grilo é distribuir queijo Minas, manteiga sem sal e iogurte natural, perecível estraga em dois dias, o CD não estraga, e esse negócio de dizer que é difícil distribuir CD é mentira, o que é difícil é as pessoas comprarem e ainda mais pagarem, no Brasil o que é difícil é você receber, não vender. A Vitória Regia Music, a única que paga os domingos e após 21 horas, A Vitória Regia Music, a única que paga os domingos e após 21 horas, O Trásano Cogos e a única que paga os domingos e após 21 horas, e perto Herói Music, a única que paga os domingos e após 21 horas, e enf doce bom,tem-a clá quem Vai cair, vai cair, vai cair, agora é só mais um cinto Vem, corre nos tios da central do Brasil Vem, corre nos tios da central do Brasil Incluindo paixão antiga e aqueles meus gritos que eu ganhei na sua E o que é que deu? Pande na cabeça E o que é que deu? Pande na cabeça Doa, lo, da Rio, Brasil Doa, lo, da Rio, Brasil Jacarezinho, avião Jacarezinho, avião Cuidado com o desboador De verdade, quero cair De verdade, quero cair De verdade, quero cair, agora é só mais um cinto Sem maia 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 Legal, vale tudo Beleza? Beleza? Maravilha Beleza? Vamos descendo Vamos descendo Vale, vale tudo Vale, vale tudo Vale, vale tudo Tentei comigo Tentei comigo, tô acontecendo Segura, tô acontecendo Segura, tô acontecendo Vale, vale tudo Vale, vale tudo Mas é, só não vale Só não vale Dançar homem com o nome Neio, como é Neste do sol Vale, vale tudo Valeu! Valeu! Na rua é mais Rua é mais prometida Na rua é mais Legal, boa noite! Muito prazer estar aqui com vocês Mais uma vez na TV Cultura Gente finíssima, alô Faro Alô Marcelo Legal Estamos aqui Tim Maia o cantor que mais comparece a shows no Brasil E a programas de televisão Essa é a Banda Vitória Regia Na rua é lá Banda Vitória Regia Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu não te prometi Cantem comigo princesas Nada Não venha me cobrar por este amor Pois esse sentimento eu não tenho pra te dar Sinto muito Em te dizer Vê se tenta Esquecer Desenvolver Dos momentos Que passamos Que juntos Nos amamos Leve um beijo E adeus E a deus 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 Cante comigo, princesa Nada Sinto muito em te dizer Vê se tenta esquecer Dos momentos que passamos Que juntinhos nos amamos Leve um beijo e adeus Ué, ué Leve um beijo e adeus Ô Adriana, ô Bebel, ô Belanda Nada 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Semana passada, fiquei um mês lá E tive nesse lugar onde eu tinha esse conjunto Em Tarry Town, Westchester County Onde mora o Rockefeller? Rapazinho que tem um dinheirinho a mais O Rockefeller, conhece Rockefeller? Gente finíssima Era um sonho desde garoto Não sei se você sabe, eu lancei o Roberto Calo, né? Vocêlon aqui o Roberto Calo? Um rapaz tem uma música assim, ó. Então, eu lancei esse rapaz quando ele veio de Cachoeiro. Então, nosso sonho, o do Roberto Carlos, o meu sonho, o sonho do Erasmo, do Simonal, o sonho de todos nós era justamente entrar no estúdio, né? Entramos no estúdio. Entramos no estúdio e hoje em dia a gente canta, né? Então, esse sonho era um sonho de garoto, de entrar no estúdio, de gravar, de fazer shows, né? E a gente já fazia shows mesmo montados antes de gravar. A gente não era profissional ainda e trabalhava como amador. Quando a gente tinha 14, 15, 16 anos, a gente trabalhava fazendo show, ganhando dinheirinho. Mas a gente não era profissional ainda. Depois, com 16, 17, 18 anos, é que começamos a trabalhar profissionalmente. Foi onde eu conheci na Tijuca, Tim Maia, que inclusive me ensinou a tocar violão, né? Ele me ensinou três acordes, né? Foi Ré maior, Lá e Mi maior. E o Erasmo Carlos, eu ensinei ele a tocar violão. Eu ensinei ele a tocar violão, eu ensinei ele a tocar três acordes. Ré, Lá e Mi. Com esses três acordes, ele fez 500 músicas que estão fazendo sucesso agora. Ele fez 500 músicas que estão fazendo sucesso agora. Especialmente aquela morena maravilhosa e simpática que estava Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Que na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Pelo menos ir achar Eu Mas você nem queria saber O que eu disse Só Maltratou O meu coração Perdeu Hoje resolvi mudar Vou deixar De te amar Hoje resolvi mudar Vou cantar Vou cantar De te amar De te amar De te amar De te amar Hoje resolvi mudar Vou cantar De te amar 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 Valeu Zumbi Eu quero... Posso falar uma coisa aqui? Pode gravar? Vou falar uma coisa interessante que é bom pro nosso negócio. É uma coisa que diz respeito aos negros brasileiros, aos pretos brasileiros. Eu tô vendo aí a associação de pretos brasileiros enchendo o saco do ministro, que é filho de preto também, falou aquela besteira que os pretos mais benquistas, os mais queridos eram o Pelé e o Asfalto. Imediatamente ele pediu desculpa, cara. É que nem o negócio do Mike Tyson, cara. O cara deu uma cabeçada no supercílio do cara, abriu o supercílio do cara. E não foi acidentalmente, foi uma coisa proposital. Ele abriu o supercílio do cara. O cara ficou pinto a vida e deu uma mordidinha no olho dele. Não tô dizendo que tá com razão. Tem uma moça na televisão brasileira que fala assim, você tem uma que tá só, um programa numa moça. Então, agora é o seguinte. Pô, o cara, então aquele negócio da associação de negros, isso que eu quero falar, que é uma coisa mais interessante. Por exemplo, vamos parar de pegar no pé de pessoas que falam algumas besteiras e pedem desculpas e vamos fundar a faculdade, a universidade afro-brasileira. Ou seja, universidade para pretos, para negros e para brancos também, não tem discriminação, entendeu? Por exemplo, isso é que estamos precisando fazer. Não, fica pegando no pé do ministro, o ministro já pediu desculpa, mas mesmo assim vai aquele negão tudo e rasta falha. Porque hoje em dia, o cara pra dizer que é preto, ele deixa o cabelo crescer e vira rasta falha e acha que é preto. Preto não é isso não, preto é consciência. É ter consciência. Eu sou preto, preto na cor, na consciência. Então, o que nós estamos precisando? Nós estamos precisando, o brother ali riu pra caramba, o negão aqui, ele está satisfeito, ele está me defendendo. Mas você também tem que falar a mesma coisa, porque ninguém fala. Fica só eu falando. Então, acontece o seguinte, e isso é o recado que eu quero mandar no seu programa. Alô, pretos do Brasil, negros, nós que somos mais escuros do que o azul, vamos fundar a universidade afro-brasileira. Não ficar enchendo o saco do ministro que falou besteira. O pai do cara é preto, rapaz, o avô é negão também, ele mesmo não está sabendo, não está falando nada. Era isso que eu queria falar, viu, Fábio? Mas quer falar de outra coisa, Fábio? Você sabe quem matou o João Paulo primeiro? Depois, daqui a 20 minutos, você fala assim, não, pode perguntar, Fábio. É que, pois não. Só falta sempre perguntar agora pelo Carlos Manga e pelo Bonifácio Sobrinho, hein, pelo amor de Deus. Todo mundo vencendo, solta a franga. Dança Fernando Fábio, solta a franga, Fábio. Vai, Marcelo, dança, Marcelo. Valeu, valeu, valeu. Dança, Marcelo. Dança, Marcelo. Dança, Marcelo. Dança, Marcelo. Todo mundo venha, hein. Ah, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal. Já que o baile tá bom, a festa tá bom, a festa tá maravilhosa. E para nós ficarmos bem familiarizados, bem familiarizados, vou apresentar pra você o pessoal da banda Vitória Régia, valeu. Legal. João Bois, cruz teclado, senhor, senhor. Tchau, tchau, tchau. João Bois. We, 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 we. To me, né? Leva, leva, leva. João Bois, leva, João Bois. Leva. Evaldo, saxofone, senhor, senhor. Evaldo, saxofone. Leva, leva. Tchau. Sacos do cara da vermelha. Alô? Sacos do cara. Tchau, tchau. Não, quem sabe? Não colocou, sabe? Trompete, meu que ó, senhor, senhor. Leva, 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 ei. Tchau, tchau, tchau. Ah, ah. We, we. Elias, Elias, trompone, senhor, senhor. Leva, Elias. Tchau, 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 tchau. Evaldo, ativa, tchau, tchau, tchau. Se me leva. Eu, 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 eu. Deu o creche, deu o creche na bateria, senhor, senhor. Leva, deu o creche, bateria. Leva, 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 leva. Tchau, tchau. Puxa, pum, 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 pum Au! Vê lê, vê lê Vá, rapaziada, vim lá Igor no ponto na marcha Igor no ponto na marcha Leve, Igor Rogério, na guitarra Na guitarra, Rogério Leve, Rogério Leve, Leve Leve Michelini, Michelini no back vocal Michelini no back vocal, senhores e senhores Yeliane primeiro no back vocal, senhores Michelini, Yeliane, senhores e senhores Leva, 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 leva Ah, se me leva, você Eu vou Legal Eu vou E na tumbadora, um dos maiores reprodutores do Brasil O filho nasceu hoje Nasceu Timor, Timor, filho do nosso amigo Beethoven Parabéns, Beethoven, vai fazer filho assim no cimbal, meu filho Tem que tocar muito a tumbadora, viu, Beethoven Tchau, tchau Leva, leva, leva Leva, leva, lá Ah, se me leva, vamos ver Eu vou Se me leva Eu vou Ah, 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 se me leva Eu vou Se me leva Eu vou Vamos falar de amor Vamos falar de amor Somente de amor Ah, 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 ah Não sei porquê, se se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você matou em minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro E da solidão em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu vou, fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu gostava Gostava tanto de você Eu gostava Eu gostava Gostava tanto de você Gostava tanto de você De repente a dor de esperar terminou E o amor veio em fim Eu que sempre sonhei Mas não acreditei muito em mim Eu vi o tempo passar O inverno chegar outra vez Mas desta vez Todo branco surgiu Como um encanto surgiu Meu amor Você é mais do que ser É mais do que ser É mais do que esperar Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhar É mais do que ser É mais do que ser Eu sou feliz Agora Não, não, não 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 Você é mais do que ser Mas o que ser Mas o que ser É mais do que esperar Apo a sobe Tudo me chame Apo a sobe Apo a sobe Apo a sobe Apo a sobe Agora Apo a 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 Eu vou te saudar Eu vou te saudar Sim, pensei e aprendi Muito no seu país Justo no seu país Olhei no meu país Sentindo tudo o que eu vi Pois vi como vive Todas as flores Todas as dores Sem distinção de cor O amor existe Mesmo ainda Quando a luta Do alto escuro Tem uma só pode que eu Sou Chocolate 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 Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta me Chocolate É chocolate O que eu quero beber Chocolate 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 Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta me Chocolate Chocolate O que eu quero beber Não quero chá Não quero chá Não quero café Não quero Coca-Cola Me liguei Chocolate Eu me liguei Só quero chocolate 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 Quero beber Vou pedir pra você gritar Vou pedir pra você Cantem comigo Cantem, cantem 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 Eu te amo Eu te adoro Meu amor Dellum Eu te amo Eu só quero Em quem eu estou falando Pra te ver sorrir Pra te ver sorrir Quanto a gente ama Eu penso em dinheiro Só sequer amar Her, 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 avecina Euaxago Não quero dinheiro Quero amor sincero Esclarecer Eu quero Diz Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Eu te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Se feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro Meu amor A segunda inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito nenhum Não quero de novo, quero amor sincero Está que eu espero, me torne o meu Não quero de novo, só quero amar Vou pedir pra você falar Vou pedir pra você falar Eu te amo Eu te amo Eu te adoro Meu amor Te amo Eu te amo Eu fui preso várias vezes. Eu não sei que dia é esse que eu fui preso. Tem que ver qual foi a prisão. Eu não me lembro. Nos Estados Unidos eu tive umas prisões muito simples. Um lance de vadiagem. Eles estavam me perseguindo lá nessa cidadezinha. Porque eu era um brasileiro muito folgado, enchendo o saco lá dos americanos. Então eu peguei lá uns 10 dias. Puxei 10 dias em Daytona Beach, Florida também. Eu falei isso lá na coisa. Tive em Daytona agora. Passei por Daytona sem puxar nada. No meu carro próprio, numa boa, com motorista e tudo. Que coisa, né? Que diferença. Numa boa. Mas nos Estados Unidos foram algumas. Aqui no Brasil eu puxei umazinha. Pior. Foi no PP, né? Onde o filho sofre e a mãe não vê. É ali na... É ali na frente, cara. Aí não é fácil. Mas esse negócio, graças a Deus, são coisas assim do passado, remoto. E eu não gosto nem de pensar, porque é muito ruim a pessoa estar detida. A pessoa está presa. Gostaria de dedicar esta música Para o meu amigo, Fernando Faro, Marcelo, a todos aqui da TV Cultura. O Cunha, câmera man, diretor de TV. Todos, com muito prazer. O nome da música é... E ter motivo. Legal? Vocês já estão familiarizados com isso, né? É que nem carro a alvo. Um dia cada um vai ter um. Engraçado. As vezes a gente fica pensando que está amando Está sendo amado E que encontrou tudo que a vida podia encontrar E em cima disso A gente constrói nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me demutindo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me demutindo Vai ser agora Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o olho chora A dor é forte Demais pra mim Já que você quis assim, tudo bem Cada um pro seu lado Eu sei que vai encontrar alguém melhor que você Espero que seja feliz no seu novo caminho Ficar contigo Ficar contigo não faz sentido Não faz sentido Melhor assim Melhor assim Me demutindo Me demutindo Me demutindo Me demutindo Foi jogo sujo Melhor assim, tudo bem Não tem mais jeito E por mais que você E por mais que você E por mais que você Tente ver Me demutindo Me demutindo Pode ter Hoje eu te amo Amém te amo Tente ver Tente ver Tente ver Tente ver Tente ver Tente ver A CIDADE NO BRASIL Do mundo, não só do Brasil, como do mundo Ele é um dos bons compositores E gravei algumas músicas dele, sou fã dele Não conheci pessoalmente, mas acho assim muito bacana Eu sempre falei com ele, falei muitas vezes no telefone Porque ele estava no estúdio, eu ligava para o estúdio Onde ele estava lá, conversei várias vezes com ele Ele gostava muito de uma gravação que eu fiz do Ari Barroso Do Varela do Brasil Então ele falava que gostou muito dessa gravação E tive esse contato muito curto, mas foi bacana E sou fã do Tom Jobim Os cariocas gravei um CD com eles Um CD muito bonito Que está nesses quatro aí Foi o primeiro que nós gravamos Os cariocas são os melhores que cantam na América do Sul São cantores de muitos anos, estão com 50 anos agora É muito difícil um conjunto ficar com 50 anos E eles estão juntos O Quartera e o Severino cantam juntos Cantam juntos há 50 anos O Badeco saiu há pouco tempo Entrou o Eloy e o Nil São ótimos cantores também, mais jovens Porém muito bons também E é um conjunto vocal, né Uma coisa bacana, música mesmo E são os melhores que tem assim Na América do Sul, são os cariocas Do Ismael Neto eu não conhecia também Pessoalmente, irmão do Severino O Ismael Neto foi o fundador dos cariocas Meus irmãos é que se davam muito bem com ele Meus irmãos cantam também, cantavam Eu gravei valsa de uma cidade Porque eu acho que essa música é do Ismael Neto Essa música é muito boa Vento do mar O meu rosto e o som a queimar Queimar Calçada cheia de gente A passar e a me ver Passar 50 Joga o agudinho, tira a presença da voz Você jogou o reverb e tirou a presença da voz todinha A, A, A Vem a voz pra mim aqui Agora tá muito eco, muito reverb Muito demais Bota mais aqui, sem o reverb Uma porradinha só no agudo Nas altas O eco é nas altas A, A, A 50 A Vamos lá Nada do que foi, será De todos o jeito que já foi o dia Tudo passa Tudo sempre Passará Olá! 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 Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida Aqui dentro Sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Nada do que for será De novo do jeito que já foi o meu Tudo passa Tudo sempre passará A vida vem todas No mar No mundo em vida E vivido Tudo que se vê Não é igual Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá por fora Aqui dentro Sempre Como uma onda no mar 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 Alô, Lulu Santos! Alô, Nelson Mota! Os quatro CDs são quatro CDs, viu, Faro, com faixa multimídia. Ou seja, os quatro CDs são os primeiros CDs feitos no Brasil. Eles chamam CD Extra, porque o que tentaram fazer aqui no Brasil é o CD Plus. Esse CD Plus, a faixa multimídia, ela vinha na primeira faixa do CD e você colocava no player, danificava os falantes. Essa não, o CD Extra é uma tecnologia um pouquinho mais avançada, que a faixa multimídia se encontra na faixa N, na última faixa do CD, e mesmo assim ela é oculta. Então, o único aparelho que lê é o PC, é o computador. O player não lê e não downifica o alto-falante de ninguém. Então, esses quatro CDs aí são CDs Extra, feitos no Brasil pela Vitória Regia Music, a única que paga os domingos e após 21 horas, do Tim Maia. Essa entrevista está demais, né? Vou falar mais alto, parceiro, não esquece. É que eu estou meio surdo, sabe como é que é? Depois de 50, aquela idade do condor, sabe? Condor aqui, condor ali, não ouve. Esta música é uma música que fala da família, dedicada a todas as famílias, porque nós não nascemos de chocadeira, vivemos de uma família. Já rodei todo esse mundo, procurando encontrar Um amor bem profundo, que eu pudesse realizar Os meus sonhos de criança, como todo mundo faz Te formar uma família, como era a dos meus pais Mas o tempo foi passando E a coisa mudou E a coisa mudou Desobedei da vida Seja por um amor E essa tal felicidade E te encontrar E te encontrar Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que esperar E te encontrar E te encontrar E te encontrar Não te sentir De uma coisa eu não desisto, sou fiel, não abro mais. De ter filhos, ter amigos, companheira e irmãs. Se essa vida é bonita, ela é feita pra sonhar. Mas aumento o meu desejo de afinal te encontrar. Mas o que eu não me acostumo é com a solidão. Um pedaço do seu beijo ou seu coração. Isso já me fortalece, já me faz delirar. Mesmo se eu tiver que escolher, se eu tiver que esperar. Amém. 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 Não façam essa besteira de querer ser músico. É a pior carreira que tem. Vá trabalhar, vá estudar, ser doutor, médico, engenheiro, estude mais. Músico não, pare com isso que você vai sofrer. Agora, se você quiser, é uma carreira maravilhosa para quem gosta de sofrer, ser músico, entendeu? Tem que estudar mais do que o médico, aí é que está, aí é que tem que estudar mais do que o médico, mais do que o engenheiro. Aí é que está, vai ganhar bem muito menos. Mas vai tocar um saxofone, o Clito não está doido para tocar saxofone, conseguiu ser até presidente dos Estados Unidos, mas não toca saxofone, entendeu? Vou contar uma piada aqui agora do trompetista. Chegou um trompetista no baile com um trompete bonitão, todo dourado, com uma caixa toda de viludo vermelho. Pegou o trompete, foi lá no microfone, não tocou nada. Aí chegou um cara, baixinho, humilde, mal vestido, com um trompete todo fosco, embrulhado num jornal. Desembrulhou o trompete, chegou lá na frente do microfone, tocou menos do que o outro. Vamos animar aqui, essa é boa, né, de salão, essa. Pode passar a qualquer hora, essa. Agora eu vou comprar ao carro do papagaio. Essa não dá, que você não pode passar. Fala, fala. Casas sendas, casas buri, casas do povo, deem comida para o povo. Feliz Natal, próspero ano novo, abaixem os preços, deixem o povo ser feliz. Alô, casas da manha, alô, casas de todas as casas, alô, ponto frio. Deixem todo mundo comprar, bem mais barato. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Olha o Papai Noel. A Coração e a Coração e a Coração e a Coração. Vem a ponta, guanadigua 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 Eu tô no Guaraná, suco de caju, uouada para as burguesas Eu tô no Guaraná, suco de caju, uouada para as burguesas Eu tô no Guaraná, suco de caju, uouada para as burguesas Eu tô no Guaraná Eu tô no Guaraná Eu tô no Guaraná Não quero dizer seu caramá, vamos nós? Alegria, todo mundo, banda do Guaraná, todo mundo cantando Uh! Beleza, beleza! Alô, rapaziada! Eu tô no Guaraná Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você ficar Andem comigo Eu te amo Beleza? Eu te quero, gente Vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te amo Eu tô no Guaraná Eu te amo Eu te amo E te amo E te amo Tanto eu sorriendo Aqui pra ver Tanto eu te amo Tanto eu te amo Tanto eu tenho que dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito, maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Estra no nego Desperto e pra tudo que eu Não quero ser meu Ou só quero amar Quero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Porque eu te amo Oh, beijo Beijo Você vai me ver Me quero Já te amo Já te amo Contra o que eu te amo Eu tenho que te amo Só te quero amar Te quero amar Te quero amar Você vai me ver Eu quero te ver Eu quero te ver E você vai me ver De todo mundo inteiro Eu quero dinheiro Eu só quero amar Eu tenho que te amo Eu tenho que te amo Já te amo Já te amo Contra o que eu te amo Contra o que eu te amo Eu tenho que te amo Eu tenho que te amo Só te quero amar Eu tenho que te amo 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 Amém.